Ele passou, rápido, cortou, cortou, rapiscou, toma, marreco! Por que os adesivos Katowice 2014 são tão caros? Galera, muito simples, na época aconteceu um escândalo de apostas, onde o time da Ibaio Power foi descoberto fazendo apostas contra eles mesmos, entregando o jogo. Então foram banidos e todos os adesivos dessa época ficaram absurdamente mais caros. Adesivos que custavam centavos e hoje custam milhares e milhares de dólares. Quer comprar ou vender as suas skins por um preço justo? Recomendo você entrar nos nossos grupos gratuitos do Telegram e do Facebook. Valeu, um abraço do bruxo! Esse round acabou pra nós, velho. Acabou, foi nada? Acabou, foi nada? Agora valoriza! Chama! Chama! Errou! Espera! 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 Não, mano! Não, não, sim, sim, tá bom! Não, porra! Eu vou ficar maluco se a gente perder esse round, velho! Eu vou ficar maluco se a gente perder esse round! Não é hora, não! É rush, pensamento fosse típico, cara! Não acabou! Não, eu já tô abalado, BT! Puta, que pariu, meu irmão! Ah, eu já tô puto, velho! Ele é ousado, ele vai pôr a mira lá na... Olha, olha, botalha! Bontalha, botalha, vai! Mas o botalha vai dar o bracinho, velho! Bonts! 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 Bolts! Bolts! Opera, vai tentar operar a co... do cymbial que pariu quem tentou fazer isso, velho. Você tem algum Android aqui? Tinha, tinha androide Eu falei sim Eu falei sim Eu falei sim Eu falei sim, cara Eu falei não Eu falei sim Eu falei sim, eu falo sim Aí ela fala, tinha, mas não tem mais Como assim? Mano, esse jogo Esse jogo, esse jogo Ele é scan, cara Esse jogo, ele é scan, cara É legal que veio essa mensagem Porque eu tava assistindo a live do Liminha Nesse dia, cara E já que o Liminha não fez, porque ele é bem bonzinho Eu vou sentar o dedo no Bantú Aí, depois de sentar o dedo no Bantú Eu vou tirar seus galponts Depois que eu tirar os seus galponts Eu vou colocar um milhão de galponts em você E depois eu vou tirar dois milhões Você vai ficar negativo Dois milhões de galponts Eu vou te desbani e bani de novo Né? Porque você tá de brincadeira Então, você vai pagar por tudo Eu queria que aparecesse uma mensagenzinha dessa aqui pra mim Pra eu fazer o que o Liminha não teve coragem de fazer Se tu tá f***o, cara Tu tá f***o Que eu tava tentando dormir A LED tava vendo a live do Liminha E ficou essa p***a Dessa mensagem Então, você vai pagar por todos os pecados da terra Caruaru no Piauí, um abraço, viu? O cantador de gordo aí, um salve, viu, Caruaru? Você chuparia o seu próprio peru, hein? Ah, cara, você tá banido, velho. Que pergunta, cara. Você chuparia? Porra, eu baniria, né? Tá de brincadeira, cara. Se o BH é nós. Nós é perito. Nós se cá, nós zoar, nós acabar, nós achar, qualhar com nós mesmo. Que você passou minha mensagem. É muito importante. Primeiro, gostaria de falar que palhaço carçaram lar. Ponderiar mandar um lar para cá. Cara, eu passei por educação, você não entendeu, agora eu vou te banir, eu vou tirar teus galpões e tu tá f***ido, cara. Você tá arrastando com a minha cara, cara. Tá ligado? Você tá arrastando com a minha cara, porque a Suécia, a Suécia, meu amigo, a Suécia tem a mesma pontuação que a p*** do Chile. E a gente tem um meme aqui que é tá em crise e chama o Chile, cara. E a Suécia vai ficar na frente de Portugal, na frente de Alemanha, na frente de um monte de coisa aí, cara. Então, pelo amor de Deus, põe a mão na consciência, velho. Quando você fica assistindo essas Eurocop e falando, nossa, olha o futebol europeu. Cara, você é um brincalhão, cara. Eu não aguento mais isso. O futebol me tira do sério, velho. Porque você... É inacreditável. É comentário, acho que, de quem nunca foi num estádio, de quem nunca viu um jogo, de quem nunca... Saca, velho? É um comentário absurdo desse, velho. Ah, mas esse cara é o melhor do mundo. Falou Marquinhos, 12 anos, velho. Nunca viu, nunca pisou num terrão, tá ligado? Nossa, você viu o gol do cara, aí eu vou ver um gol de pênalti, cara. Assim, Gal, você era bom. Você hoje em dia, ah, você era bom no seu tempo. Cara, eu vou falar pra você, velho. Eu, eu fico assistindo quase que todo dia, o dia inteiro, 90% das telas do profissional Tcheron é horrorosa. Horrorosa, tá ligado? Mas eu fico de boa, porque eu sei que cada um tem a sua jornada. E eu falo, ah, mas, pô, eu poderia arrumar, ah, mas, pô, no seu tempo... Cara, eu juro pra você, hoje em dia é 240 hertz, é mouse com 1.500 milhões de DPI, é mesa direitinha, é mousepad do não sei o quê. Cara, hoje, eles têm condição... É bootcamp na Europa? Não. Os caras moram na porra da Europa, tá ligado? E é horroroso, é horroroso, tá ligado? Então, Michel... Calma, calma, bebezão. Eu fico tranquilo, tá ligado? Calma, bebezão. Não. Você não tá tranquilo não, bebezão. Como eu não tô tranquilo? É difícil, velho. Tá impenetrável isso daqui. Como é que pega um chute desse, cara? Respira, respira. O Sérgio, o Lelê, o Wiggy, todo mundo que fortaleceu. É Sub Hype Train. Mano, te amo, viu? Te amo, tanto que meu sonho é me tornar rico para te dar um jatinho branco todo dia. Aí é humilde. Não, que jatinho branco, cara? Tu tá banido, cara. Que jatinho branco todo dia, cara? Sai de brincadeira com a minha cara. Deixa eu pegar aqui pra banir e tirar os galpões, peraí. Jatinho branco todo dia, cara. O meu jogador parece que tem alguma coisa segurando eles dentro do campo, tá ligado, velho? Parece que tão puxando, velho. Eles tão, sabe com o quê, velho? Com o obsessor nóia, tá ligado? E eles não andam, cara. E eles não andam. E os deles tá no crack. Tá nas drogas, cara. Tá com esteroides. Devagarzinho, devagarzinho, vai indo. Tamo junto. 17 horas e 30. Caramba, tá mais de uma hora e pouco atrasado esse mensagem, tudo. Saudade da época de escola na ZL, né? É. Lembra quando a gente ia no banheiro do colégio e fazia um troca e troca e baforada? Olha lá, olha lá, tá vendo? É o home office. Tá banido. Tá banido. Sonhei com você hoje. Essa noite eu sonhei com você. Isso mesmo, um cofre. Não, e eu te bania. Não, e aí eu te bania. Ah, eu te bania, cara. Não, eu era um cofre e eu te bania, cara. Era um cofre e o cofre te bania, porra. É, estamos em 2021 e você ainda é ruim no CS. Essa é a última chance de garantir o Guia Global, o melhor treinamento de CSGO. E eu sei que você está cansado de ficar na mochila, porque já estamos em 2021. Então, chegou a hora de evoluir de verdade. Então não perde tempo e garanta o curso com aulas do Felps. Aproveita, porque mês que vem o preço vai subir. Corre, que essa é a última chance. Link na descrição.